Beleza até aí, então? Vamos lá. Volume de treinamento. Vamos falar sobre o volume de treino? Vêm sendo publicados muitos artigos, felizmente, isso é bom, porque significa que tem muitas discussões sendo feitas, sobre volume de treino. É uma das variáveis que mais é discutida, principalmente quando o tema é hipertrofia. Hipertrofia, força muscular, e o volume de treinamento é caracterizado como o trabalho total no treinamento. Então, o que eu faço no meu treino como um todo é volume. Então, é claro que vai ter uma grande preocupação, vai ter interesse absurdamente nisso, porque como é uma variável teoricamente mais simples de ser manipulada, e ela é uma variável quantitativa, o que para nós, ocidentais, é muito interessante, porque nós somos muito quantitativos, e não só por isso, mas também por quê? Porque o volume se mostra realmente uma variável dose dependente, até um certo ponto. Parece que a hipertrofia aumenta conforme o volume aumenta. Porém, em um determinado momento, ao invés de eu continuar progredindo, eu regrido, o que a literatura chama de curva U invertido. Ou seja, eu aumento o número de séries por grupamento muscular e atinjo o que nós dizemos de níveis ótimos de hipertrofia. Porém, eu não posso continuar aumentando, porque isso pode causar uma regressão. Primeiro, uma estabilização, um platô. Dessas adaptações, como por exemplo, os níveis hipertróficos, quando eu aumento exageradamente o volume de séries. Aumento exagerado do volume de séries. Eu te pergunto, o que é um aumento exagerado? O que é exagerado para você? O que é exagerado para o nível do meu aluno? O que é exagerado pela condição que o meu aluno se encontra? Por isso que tem muitas discussões. Porque nós temos adaptações que são individuais. Então, eu tenho dois alunos que são, por exemplo, no mesmo nível de treinamento, mas eu tenho um aluno que tem 35 anos e o outro aluno que tem 25 anos. Mas eles treinam há 10 anos igualmente. Um começou com 15 e o outro começou com 25. Eu tenho dois alunos com o mesmo nível de treino, com a mesma idade, mas um é cor de pele preta e o outro é cor de pele branca. E aí? Então, o que é exagerado? Tudo que nós olharmos de acordo com a manipulação das variáveis do treinamento, nós precisamos sempre observar com calma como a gente periodiza o treinamento. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, na tela, nesse momento, um modelinho de periodização de treino. Essa estratégia de periodização, eu já fiz um vídeo no canal, eu já apresentei isso em outros momentos, só porque você sempre tem a opção de poder adaptar de acordo com novas literaturas sendo apresentadas. Na realidade, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma periodização que vem de um estudo publicado por Brad Schoenfeld. Se você não conhece quem é o Brad Schoenfeld, é o maior pesquisador de treinamento de força do mundo. O cara é excepcional, absurdamente excepcional, extremamente imparcial, sabe? Um cara legal de você ler, estudar, muito citado, muito respeitado. E ele, num artigo publicado em 2018 junto com o Grick, que é um outro cara parceiro dele, e que também é muito investigado no treinamento de força, eles propuseram um modelo para um ano, para manipulação simplesmente do volume de treino, ou seja, o número de séries por grupamento muscular, por um ano. Ora, se nós levarmos em consideração que, num período de um ano, eu atinjo o nível avançado, então significa que ele vai servir para quem? Para iniciante, para intermediário e para avançado. E eu faço as modificações conforme a realidade do meu aluno. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse modelo, eu enxuguei um pouco ele, eu reparti um pouco ele, para poder mostrar para você um exemplo prático. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muita gente fala, a periodização é legal, é muito bonito, é interessante. Nossa, sensacional, mas como é que eu prescrevo? Como é que eu periodizo? Exatamente por causa disso, eu fiz uma forma de apresentar para vocês aqui, uma periodização de treinamento, que eu vou colocar na prática. Então, olha só. Primeira semana, 10 a 12 séries por grupamento muscular. 10 a 12 séries por grupamento muscular. Todos os músculos do seu corpinho, 10 a 12 séries. Muito bem, então vamos entrar em uma discussão importante agora. Quais são os grupamentos musculares? Peito, costas, bíceps, tríceps, ombro, membros inferiores. Abdominal, muito discutido. E também tem a questão da estimulação secundária. Por exemplo, quando eu treino peitoral, eu tenho uma estimulação de ombro e estimulação de tríceps. Autores, pesquisadores, como por exemplo, o professor Belmiro de Sales, ele diz o seguinte, a cada duas séries que você faz, por exemplo, de dorsais, você estimula uma série em bíceps. Então, a cada duas séries que você faz, por exemplo, de puxador ou de remada, conta como uma série de bíceps. Isso é a opinião dele. Outros pesquisadores vão dizer o seguinte, quando eu treino peitoral, eu já estou estimulando todos os músculos, acessórios, estabilizadores, sinergistas, como por exemplo, ombro e tríceps. Tá, tudo bem. Vamos discutir sobre isso. Se no supino reto eu estimulo tríceps e estimulo ombro, não existe, então, isolado para ombro, não existe isolado para tríceps. O treino do indivíduo vai ser sempre musculatura de peito. É isso que você quer estimular no seu aluno? É essa a qualidade de movimento que você quer estimular para o seu aluno? O que você vai falar para o seu aluno, quando o aluno te perguntar o seguinte, tá, eu não vou treinar tríceps, eu não vou treinar ombro? O meu treino na semana é isso mesmo? É supino reto, supino inclinado, crucifico-se, pulo-over e acabou? Então, por isso, muita cautela, muito cuidado quando você observa a ciência, porque ela precisa ser aplicada à realidade prática, beleza? Mas aqui está uma informação do artigo de Schoenfeld 2018, seus colaboradores, 10 a 12 séries por equipamento muscular, com a intenção do quê? Estimular a hipertrofia com um volume pequeno de treino. Então, 10 séries, 11 séries, 12 séries é considerado, para esses autores, um volume pequeno para as semanas subsequentes, para um volume maior de treinamento. Como, por exemplo, na segunda semana, você aumenta para 15 a 18 séries, com a intenção de aumentar os níveis de hipertrofia com o moderado volume de treinamento. Então, 15 a 18, ele é um volume moderado. O moderado, galera, a palavra moderado, a percepção subjetiva de esforço moderado, ela salva, porque o moderado, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é aplicável. O moderado tem diversos benefícios. Por isso que o moderado, ele sempre salva. Então, 15 a 18 séries por equipamento muscular, moderado o volume de treinamento. Agora, na terceira semana, você aumenta um pouquinho mais o volume de treino. Para 18 a 20 séries por equipamento muscular, com a intenção de, aí sim, trabalhar um volume alto em relação à hipertrofia e à estimulação. Aí, o seguinte, tem autores que dizem que 20 séries é um volume alto. Tem autores que dizem que 20 séries não é um volume tão alto assim. Mas 20 séries é um volume bem interessante. É um volume bem bacana para você trabalhar ao longo da semana. Muito bem. Quando chegar, por exemplo, lá na quarta semana, você aumenta abruptamente o volume de treino para 20 a 25 séries com a seguinte proposta. Causar o que a gente chama de overreaching funcional. Beleza? Overreaching funcional para melhor a futura do desempenho. Que eu tento fazer algumas estratégias assim com alguns alunos. Até comigo mesmo. Por exemplo, sabe fim de ano? Todo mundo passou pelo fim de ano, né? Chega no fim de ano ali, e você vai ficar uma semaninha fora. Você vai ficar uma semana fora, umas duas semanas fora, ou você vai fazer um treino um pouquinho meia boca. Isso levando, claro, no contexto geral. Então, você vai parar de treinar ali na quarta-feira, vai voltar na outra segunda-feira. Não é verdade? Você vai ficar ali. Então, o que eu faço propositalmente? Eu faço um overreaching funcional. Eu propositalmente faço um overreaching na semana antecedente a essa parada, para que o indivíduo, quando ele estiver parado, ele ainda supercompense durante a sua parada. Olha que legal. Isso é proposital. Isso eu faço porque eu quero. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar estimulando ainda processos de anabolismo na semana que está parado. Olha que interessante. Daí, quando ele volta, quando a pessoa volta a treinar, volta com uma condição um pouquinho melhor. Então, você causa um overreaching funcional. Por isso que é funcional o nome, porque funciona. Para que o indivíduo, ele supercompense no seu período de pausa. Isso é bom, por exemplo, de acordo com a realidade brasileira, você fazer em fim de ano, fazer em carnaval, não é verdade? Fazer em momentos assim. Porque você vai dar automaticamente estímulos agressivos, porém benéficos, e que ao longo de algumas semanas, por exemplo, uma, duas semanas, vai causar uma supercompensação. Aí, claro, quando o indivíduo retorna, por exemplo, 10 séries por agrupamento muscular, você reduz drasticamente, também abruptamente, o volume de treino, para que seja, então, causada aí uma regeneração física, fisiológica e psicológica, né? Inclusive, bastante discutido nos dias de hoje. E aí, sim, você acaba conseguindo estabelecer, absorver os processos anabólicos da semana anterior. E aí, por exemplo, quando chega lá na sexta, na sétima e na oitava semana, nas três semanas subsequentes, você equilibra um pouco o volume, que, inclusive, para muitos autores, esse volume aqui é um volume, entre aspas, ideal para os processos anabólicos, manutenção de massa muscular, e, claro, sempre a supercompensação, que é 15 a 25 séries por agrupamento muscular. Você pode perceber que, se for observado todas as outras semanas, esse momento é o momento que você tem uma maior abrangência, uma maior opção de treinamento, uma vez que 15 para 25 é quase o dobro. Se fosse 30, seria o dobro. Então, tem uma margem muito grande para manipular o volume de treinamento. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês até o final da aula, até o final do curso, um exemplo utilizando isso aqui na prática. E tá, beleza. Eu estou vendo isso aqui, pô, está muito lindo, professor, o seu slide está maravilhoso, bonito, colorido, nossa, mas tá, e na prática? Bem, então segura aí, você vai ver tudo isso aí na prática. Beleza? Então, é o seguinte, o seguinte, o seguinte, A CIDADE NO BRASIL